Você tá precisando de dinheiro extra? Você sabe que pode ter deixado em alguma conta antiga? Então presta atenção na dica agora porque o Banco Central liberou a consulta de dinheiro esquecido em bancos. Dani, boa noite pra você. Oi, porta. Boa noite pra você. Boa noite a todo mundo que nos assiste aqui no DF Record. Uma boa notícia, né? Esse dinheiro extra pode vir a calhar aí, principalmente nesse início de ano. Pra quem tem filhos, muita despesa com material escolar, escola, enfim. Então o dinheiro extra é sempre bom. Eu confesso que daqui a pouquinho eu vou consultar o meu. E é o seguinte, pra consultar é muito simples, qualquer pessoa consegue. Basta acessar o site valoresareceber.bc.gov.br. Nesse site você vai colocar o seu CPF e a data de nascimento. E aí em seguida já aparece a mensagem. Se você tem ou não o dinheiro a receber. Aí se você não tem esse dinheiro a receber, já vai aparecer que você não tem. Mas que pode ser feita uma nova consulta a partir do dia 2 do mês de maio. Porque pode ser que existam novas fases dessa entrega do dinheiro. E se você já tem esse dinheiro disponível pra receber, o banco já aponta, né? Já aparece as próximas datas que você pode ir buscar esse dinheiro e fazer esse cadastro. Vale a gente lembrar que o Banco Central tranquilizou todo mundo. Caso você perca, né? Essa data aí que está disponibilizada pra que você consulte, o seu dinheiro não vai ser perdido. Ele obviamente vai ficar guardado para uma próxima etapa, pra uma próxima fase dessa entrega de dinheiros. Os valores esquecidos nesse banco, eles vão ser entregues a partir do dia 7 do mês de março. A intenção do Banco Central é priorizar essa entrega por meio de PIX, pra que seja tudo feito de forma mais rápida. Cerca de 900 mil pessoas já conseguiram resgatar esse dinheiro. E são 8,5 mil pessoas também que solicitam. Minto, na verdade são 900 mil reais que já foram resgatados. E cerca de 8 mil e 500 pessoas já conseguiram retirar esse dinheiro. Então fica aí essa dica, Porta Nova, pra que esse dinheiro possa vir nesse momento que a gente sabe que muitas pessoas estão precisando de um dinheiro e um extra, Porta. Exatamente, resíduos de contas bancárias que acabaram ficando em alguma instituição, mas registrada no CPF da pessoa. Então ela pode fazer essa busca. Eu já procurei, não tem nada pra mim lá, infelizmente, não vou levar nessa. Então ela pode fazer essa busca.